rapaziada, mocinhas, como estamos? Boa noite pra todo mundo, tudo certo aí? Só falta aquele confere, cês tão me ouvindo, tão me vendo, manda um, dá um alô aí pra mim no chat, um joinha aí, cadê? Tô só baixando aqui uma listinha aqui dos minhas colas, das minhas anotações, tá funcionando aí galera? Fala pra mim, ninguém tá me respondendo, tô achando que não tá, hein? Deixa eu ver, ei, acho que tá funcionando, cadê? Vou escrever. Ah, pronto, chegou, começou a chegar. Boa galera, boa noite, boa noite, boa noite, rapaziada, mocinhas, bem-vindos, e bem-vindos não, muito obrigado pela presença de vocês aqui hoje comigo, deixa eu ver a galera que tá aí só pra gente dar aqueles, aquela esquentada aqui, o Cris, da My Helmets. Cris, falta vídeo? Como assim? Não, tá tudo certo, né? Cris gostou da foto de divulgação hoje, né, Cris? Com o capacete da My Helmets, pintado pela Stephanie. Lá não é um capacete, é que tá lá no, ele fica exposto na minha sala, ele tá longe agora, mas lá não é um capacete, é uma obra de arte aquilo. Fala, meu querido Rafa! Aí, ó, galera, moto irmandade, Ronaldo, Jerry, Elias, Elias sempre presente, One Cycle Club, hoje o negócio tá chique aqui, hein, gente? Porra! Leozinho, Alemão, valeu, galera, obrigado, ó, até minha mãe tá na live hoje, putz, minha mãe tá na live, então eu não vou poder fazer uma coisa agora que ela vai reclamar comigo depois, que é isso. Hum, boa noite, mãe. Vamos lá, galera, hoje é o seguinte, tem algumas novidades pra falar com vocês, é... Vocês já sabem, eu faço algumas lives de vez em quando, eu tô fazendo essa direto aqui no YouTube, é a segunda vez que eu faço, então pode ser que eu apanhe em algum momento de alguma coisa, então vocês vão me avisando aqui pelo chat, porque eu tô de olho, é um bate-papo, tá, com vocês, eu vou falar, é, e quero mais do que falar, eu quero ouvir, então eu vou tá lendo aqui, a gente vai tá trocando essa ideia, esse papo reto hoje aqui, tá bom, ó, Luiz, Porto Alegre, muito bem, bate, mas, ah, ó, minha avó era de Porto Alegre, hein, tem o sangue gaúcho, Paola entrou, minha mulher entrou, porque senão tá aqui, ó, tá aqui na minha frente, no sofá, se não entrasse na live, ia entrar na linha comigo, fala, Mali, tudo bem, Mali, tá com o bonezinho, camiseta, toda equipada, Louto Custom Motorcycle, pô, vários canais, fala, Alvin, Vitor Gomes, Alvin, vários canais aí de vários amigos aqui presentes hoje, prestigiando, obrigado, galera, ó, ah, pô, tô ansioso pra ver, ó, Moto Irmandade, fez aquele rolezão e eu recebi eles aqui no Rio, o Paulo Vila estava junto também, tava editando, tô ansioso pra ver esse rolê, hein, galera, vocês vão terminar a série de vocês antes da minha, e eu já tinha viajado antes, hein, tá complicado o negócio. Galera, vamos lá, deixa eu falar, são algumas novidades, tá, eu não tenho roteiro, eu vou falando que vai vindo na cabeça, então eu posso ir, voltar e, enfim, me atrapalhar e errar, mas vamos lá. Por que que eu resolvi fazer essa live hoje? Cadê, peraí, deixa eu ler aqui, já vou falar, ó, peguei muitas dicas nos seus vídeos pra fazer minha viagem pro sul, pô, obrigado, irmão, eu consigo marcar aqui os comentários, que nem faz no outro? Deixa eu ver se eu consigo fixar mensagem. Ah, não, fixa lá em cima, eu devia ter treinado isso daqui antes, viu? Mas vamos lá. Ah, eu acho que eu boto o arroba, né, não sei. Quem sabe, quem tem a mãe aí, vai me dando umas dicas de vez em quando. Ó, Mali, crescendo, chegando em Piracicaba, trabalhando, é, dá trabalho mesmo, nossa, vídeo tá, rapaz, rapaz, ó, vocês terem uma ideia, a hora que acabar a live, já deixa eu avisar vocês, assim que acabar a live, eu vou fazer, vou jogar no ar, fazer aquela estreia com comentários do episódio 7, que eu virei a madrugada de ontem e de hoje pra conseguir editar, porque tava atrasado, mas ficou legal, é uma estrada que é assim, é, é uma pena, vocês vão ver no vídeo, é uma pena que a GoPro, apesar de ter uma cor bonita, uma imagem bonita, ela não registra os detalhes, que nem a gente vê a olho nu, então foi uma das estradas mais bonitas, vocês vão ver no vídeo, não quero dar spoiler, não, mas é, ó, deu pau no Rio do Rastro, hein. Léo manja bem dessas, é, Léo, me explica aqui, como é que eu jogo, não sei nem se dá pra fazer, eu vou tentando enquanto a gente vai conversando. Galera, por que que eu resolvi fazer essa live hoje? Trocando óleo, quem acompanha, tem muita gente que começou a acompanhar recentemente, né, porque eu dei um restart, né, eu botei uma energia, reenovei as energias do canal na época da pandemia, tava aqui no mostro, falei, pô, comecei a assistir muito vídeo no YouTube, me empolguei, falei, deixa eu voltar, e desde então o canal tem tido um crescimento muito legal, eu tô super empolgado em produzir conteúdo, eu fico super feliz com o retorno que eu tô tendo das pessoas, de vocês, dos comentários, então eu fico assim pensando o que que eu posso fazer mais pra ajudar, pra crescer, pra dar mais, pra gerar mais conteúdo pra galera, falta tempo, ideia tem uma porrada, mas falta tempo. Daí veio a ideia da live, eu já vou explicar pra vocês, mas antes eu vou falar de uma novidade que tem aqui no canal, que eu acabei de fazer, o Daniel do Motodiário tava tentando me ajudar aqui, porque eu não tava me achando, que é o Superchat, eu não sei, o Superchat tá ativado aí? Eu não consigo ver pelo YouTube, porque eu tô na página aqui do negócio, está ativado, já tô sabendo. Fala, Paulo, eu ia lá na custa, não estou conseguindo viajar durante essa fase de pandemia, mas vi contento com os seus vídeos e dos outros canais que sigam no YouTube. Que legal, meu irmão, que legal. Essa é a ideia mesmo, é levar vocês pra viajarem, pelo menos a minha ideia é que quem assiste se sinta no comboio, se sinta dentro da viagem. Tá aí, ó, o Ogro chegou, Paulo Alexandre Martins, Eric Rodrigues, comecei a assistir seu canal faz umas três semanas e tô achando muito massa, obrigado, meu irmão, fico muito feliz. Ó, Cristiane, seguindo suas dicas, os meus rolês, já fiz vários, agora em janeiro eu vou pro sul. Paulo Ilha, vai, conversa entre eles. Boa noite, garagem, ó, faz quantos dias que tu não sai de casa pra trabalhar? Não, tu trabalha, tá gravando. Opa, aqui, ó, começamos, estreamos o Superchat. Cadê, não tem o sininho da Halliday, só por enquanto, né, a buzininha, mas tá aqui, ó. Obrigado, Rogério. Como é que eu faço? Eu quero ver como é que eu faço, acho que é só fixar isso, silenciar ou ocultar. Ih, denunciar não, peraí, quase que eu te denunciei, cara. Ah, disso, eu não sei, eu tô tentando aprender. Paciência comigo, obrigado, Rogério. Ó, estreou aí o Superchat. Valeu. Por que que eu tô fazendo isso, gente? Porque, vocês viram também que eu tava vendendo uns bonés, alguns produtos de parceiros meus. Por quê? Porque é uma maneira de ajudar a manter o canal, né, porque dá trabalho, toma muito tempo, gasta-se muito, né, gasolina, pedágio, manutenção da moto. Então, pra conseguir manter esse ritmo, manter tudo isso, é um negócio dispendioso, realmente. E o YouTube, gente? Jogando a sincera aqui pra vocês, se tem vários canais aí, por favor, todos os canais aí bombados que tem, comentem. Não se ganha dinheiro assim, você tem que ter muita coisa, muita coisa pra ganhar dinheiro de verdade. Por isso que o YouTube disponibiliza isso e muita gente faz, eu resolvi aderir, que é pra ajudar a manter o canal mesmo, né, converter essa ajuda aí em gasolina, em pedágio, em pneu, né. Então, hoje estamos com o superchat inaugurado. Obrigado, Rogério. Eu tô tentando... Alguém sabe dizer como é que eu boto o comentário dele ali? Léo, sei que é bom nisso daí. Cadê? Ocultar, adicionar, moderador, não é nada disso. Mas vamos lá, vamos que vamos. Ó, quem ganha dinheiro é o Moto Diário. Ah, o Daniel tá rico, malandro. Daniel tá rico. Mentira. Moto Diário, é, o cara... O Daniel é um exemplo aí. O cara se dedica, é vídeo todo dia. Levanta, acho que cinco e meia da manhã pra fazer os vídeos e todo dia, sem falta, o cara tá lá. Eu não consigo. Falei com ele hoje, sem dúvida. Falei, irmão, não é pra mim, eu não dou conta disso. Teria que ser pelo streamar da live, fixar o comentário. Ah, então tá bom. É, pelo streamar eu sabia, eu achei que aqui era mais fácil até, mas o comentário tá aí. Mais uma vez, vou agradecer ao Rogério por estrear aqui o negócio. Rogério, ó, o Danilo Camarada vendeu o boné e ainda ensinou. É, verdade. Rogério, ó... Aliás, eu tenho aqui, ó, as encomendas estão aqui. Eu tinha que ter mandado hoje, então, galera, que eu tinha que ter mandado os bonés, os porta-alongue-necks, tudo hoje. Desculpa, não deu tempo por causa da live e da edição do vídeo. Amanhã eu envio pra vocês sem falta, tá bom? Vamos lá, o que eu tava falando? Ah, então. Agora, a outra novidade, galera, que eu vou tentar... Tentar não, vou fazer, eu ia fazer já hoje, mas eles têm muitos requisitos e eu tenho que gravar um vídeo explicando isso. Que é a... que eu acho muito bacana, eu vejo o Los Condes, eu vejo o Moto Diário, eu vejo vários canais que estão fazendo, que é o membership. Que é você ser um membro... Ser um membro do canal é uma frase ruim, né? É você participar da comunidade do canal. Você tem lá três modalidades, negócio merreca, merreca, mas é aquilo, na quantidade, ajuda a gente. Vão ter vários benefícios, vai ter desconto em produto. Eu tô fazendo a lista ainda, mas vou fazer tudo que eu puder. Desconto em produto, chat exclusivo, participar de live, participar de vídeos no Trocando Óleo. Tudo que eu puder inventar ali, que eu der conta, eu vou inventar, tá? Assistir o vídeo antes de todo mundo. Vou arrumar uns negócios legais pra gente. Vou arrumar, peraí. Então, assim, essas são algumas novidades do canal, né? Temos agora super chat e teremos em breve a comunidade aí pra galera se tornar membro do Trocando Óleo aí, ter vários benefícios com a gente. Ó, Jerry Souza, Moto Diário, Enciclopédia do Motociclismo. Enciclopédia de Araque. Alexandre Marasca. Fala, Alexandre. Gostou do boné? Fala pra mim. Depois tem que mandar uma foto com ele, cara. Ó, quero saber se meu convite está de pé de conhecer você. Lembra que passei uma mensagem? Meu nome é Maurício, moro em Jacarepaguá. Pô, Maurício, é meu vizinho. Vamos tomar uma, sim. Vamos tomar uma. Agora, a gente está nesse esquema da pandemia que voltou com tudo, né? Então, realmente, assim, eu estou mais resguardado. Mas vamos marcar. Aqui, ó. Brinde, saúde. Cabeça. Cabeça na área. Fala, meu irmão. Tudo bem? Cabeça, eu falei com ele antes. Já, já você vai entender o que eu te mandei mensagem, cabeça. Que era um pet do amigo trocando óleo. Nairão, eu tive pets. Eles acabaram. Pet eu fiz há muito tempo atrás. E cadê? Tem até no meu colete aqui. Depois eu mostro. Mas, bom, vocês veem nos vídeos, né? E eu fiz. E é uma coisa que eu posso refazer. Aliás, é uma coisa que vocês podem me ajudar também falando. Porque, por exemplo, os bonés... Pra não mentir pra vocês, eu fiz um pouco, tá, gente? Eu tinha feito pouco. Mas, ó. Olha o que sobrou. Dois bonés. É o que sobrou. Foi muito legal. Eu anunciei, divulguei um pouquinho. E foi-se embora. Eu só tenho mais dois. Eu vou ter que fazer as camisetas também. Eu tinha algumas camisetas guardadas. Que foram embora. Então, pro ano que vem, eu vou pensar nessas coisas. Só que... É óbvio que esse papo reto é até pra ver coisas que vocês achem legal. Porque não adianta eu fazer e ficar aqui em casa empurrando, né? Tem que ser algo que você fala. Pô, uma camiseta, um boné, um pet. Um, sei lá. Uma carteira. Então, o que vocês acharem interessante, a gente corre atrás. Porque pra mim é super legal ver a galera vestindo a marca, né? Vestindo ou trocando óleo. Pô, é muito prazeroso isso. É muito bacana. É um reconhecimento, né? Deixa eu ler aqui. Celso Will. Fala, Danilo. Os Cowboys, Trabe Motoclube. Tá mandando um grande abraço. Fã do meu tempo. Obrigado, Celso. Um grande abraço pra vocês aí também. Assim que puder. Eu não sei qual que é a cidade de vocês, mas estando pelo Rio de Janeiro, vai lá na nossa sede visitar. Essa não é sem álcool, não, cabeça. Essa daqui é com álcool, eu tô em casa, né? Só quando eu tô pilotando a moto que eu tomo cerveja sem álcool. Jimmy Custon. Fala, irmão. Tá na área. Rogério Mendonça. Tá na audiência. Michael. E o documentário, Danilo? Você tinha comentado há um tempo atrás. É. Isso é legal, Michael. O documentário, eu tinha comentado há um tempo atrás, aquele que contava com a história da Chopper. Esse documentário, ele vai virar uma série aqui no YouTube. Eu tenho muita coisa já gravada. A Chopper ainda não está pronta por causa da pandemia. Já tava atrasada. Por causa da pandemia, atrasou mais ainda. E como eu ia fazer um filme, um documentário, coisa, cinema mesmo, ia ser muito mais demorado. E, pô, YouTube tá bombando, cara. Não tem porque a gente... E o cinema tá devagar. Não tem porque a gente fazer um documentário pro cinema. Não, vamos fazer uma série legal, que nem a Jornada das Serras, contando toda a história, olha vários episódios, a pintura da moto, a montagem da moto, como é que a moto foi feita, entrevista com a galera da antiga, galera que começou com motociclismo nos anos 60, os primeiros customizadores. Eu tenho muito material pra colocar. Então, é um projeto pro ano que vem. Esse ano já acabou. Mas assim que acabar a Jornada das Serras, é nele que eu vou focar. antes da minha próxima viagem, que já está sendo planejada. E vou levar a patroa, ela tá cobrando aqui. Manda um abraço pro cabeça aqui, ó. Maurício, conversas entre vocês. Manda pra Bahia, irmão. Pô, Álvaro da Bahia, um abração pra Bahia. É um lugar que eu quero subir de moto qualquer hora. Boné, porta longneck, muito top. Valeu, Alexandre. Que bom que você gostou, cara. E o Cris aqui da My Helmet. Tem um custo. Uma coisa é um boné, um pet. Outra coisa... E outra é fazer 100. É foda. É, realmente. Não é barato fazer, né? Os bonés eu fiz 20. E alguns eu dei, né? Pra alguns amigos. E o resto já foi tudo. Muito bacana, cara. Ó. Cabeça aqui. Fala, Léo. Léo Figueiredo. Boa noite. Fala, meu irmão. Cabeça aqui. Show de bola. Show de bola. Série é o melhor de tudo pra fazer com qualidade. Assim como sua viagem. Obrigado, irmão. E a série de vocês também, né? Acompanhei tudo lá. Acho que eu já assisti quase todos os episódios de todos que colocaram. Muito bacana. Michael, Thiago, Made in Custom. Boa noite. Fala, Thiago. Obrigado, meu irmão. Ó. Galera, deixa eu perguntar. Aproveitar, já que a gente falou da série. O que que vocês estão achando? Escreve pra eu saber aqui, apesar de já ter muitos comentários, mas assim, ao vivo é legal. Um feedback do que vocês estão achando da Jornada das Serras. É um formato novo, né? Do Trocando Óleo. Com a participação, né? Câmeras espalhadas em outras motos. Agora mais na moto da Adriana. E com a participação de amigos lá, dando depoimentos e tudo. Vocês estão curtindo, né? Pelo menos pelo que eu vejo ali nos vídeos, tá bem legal. Agora, o de hoje é a sequência do Rio do Rastro pra Urubici. E o próximo é o do meu acidente. Hum. Quem não sabe, ó o spoiler. O próximo é o dia fatídico em Urubici, quando um bezerro cruzou o meu caminho. Sem avisar. Enfim. Deixa eu ver aqui. Quanto à série, acho perfeito. Fico assistindo de boa, curtindo junto. Melhor que Netflix. Obrigado. Pô, o Vô, o Vô Estrada, ele lançou, no primeiro episódio, ele lançou uma hashtag. Trocando óleo na Netflix. Pô, tomara bem que podia pegar, né? Ou em qualquer lugar. Vamos jogar, vamos pras cabeças. Então, galera, deixa eu... Um dos principais motivos desse papo reto com vocês, porque eu gosto de, antes de inventar qualquer coisa, não sei o que, perguntar mesmo. Porque eu faço isso pra ter essa troca com vocês. Então, é mais fácil perguntar. Interessa? Interessa. Se interessar, a gente faz. Se não interessar, a gente vira a página. Eu falei no começo que eu tô muito empolgado com o canal, porque ele tem tido um crescimento e um retorno muito bacana de vocês que assistem, que prestigiam, que comentam. E isso é o que me entusiasma, e eu acho que é isso que entusiasma todo mundo que produz conteúdo, né? Nesse nosso universo. Eu tenho muita ideia, mas eu não tenho tanto tempo hábil, porque a edição, pelo menos o jeito que eu faço, do jeito que eu gosto de fazer, certo ou errado, não importa, mas do jeito que eu gosto de fazer, me dá muito trabalho. Eu acabo ficando com ideias na gaveta e não consigo desenvolver. Esse negócio da live, dá uma facilitada, porque a gente consegue produzir um conteúdo ao vivo e não ter que editar, depois terminou, tá pronto, tá ali. Então, eu queria saber de vocês, o que vocês acham? Eu quase que desisti, porque tem muita gente hoje fazendo live, a gente tá numa enxurrada de live, né? E eu normalmente, tava até falando isso hoje com o Flavinho do Los Contes, e a gente pensa igual, quando tem muita gente correndo pra direita, a gente vai pra esquerda, né? Quando tá todo mundo vestindo azul, a gente vai vestir verde. Então, eu fiquei um pouco, assim, receoso de ser, ah, mais um fazendo live. Só que é uma maneira, eu tenho, acho que algumas coisas que eu posso trazer pra vocês de conteúdo legal, não é uma live, hoje é um papo reto aqui entre a gente, mas eu vou trazer, posso trazer presidentes de motoclube, posso trazer assuntos variados, mecânicos, customizadores, que são todos amigos meus, pessoas que eu posso convidar, vamos falar sobre, trazer uns prospectos, né? Os pp's, como é que é essa entrada num motoclube, esse universo, porque num papo reto que eu fiz, muita gente me falou que tinha interesse em saber desse universo. Eu sou, né, presidente do Sátiros Motoclube e convivo com vários motoclubes, vários amigos. Então, é uma maneira de trazer um conteúdo pra vocês de uma maneira mais rápida e interativa, até pra abrir pra vocês poderem fazer perguntas e participarem na hora. Então, a minha pergunta é, e eu vou ler agora os comentários enquanto vocês respondem, o que que vocês acham da gente tentar, né? Pelo menos tentar, porque minha vida é uma loucura também, mas a gente tem uma live semanal, a gente vai definir hoje, se a gente definir o que vai fazer, a gente vai definir um horário, um dia, e vamos fazer com vários convidados diferentes, amigos, não só amigos de canais, gente de fora. Eu vou inventar, malandro, eu vou inventar. O que que vocês acham? Fala pra mim. Enquanto isso, eu vou dar uma lidinha aqui, ó. Cadê? Muito top essa série. Ferretti, show de bola. Tô achando que tá demorando pra caramba. Muito tempo entre um e o outro, ansiedade. Léo falou da série. Puta, Léo, irmão, dá trabalho. Se eu ficar editando, é, porra, é muito tempo, cara. Eu não consigo fazer mais rápido do que isso. E um dos motivos até da ideia da live é porque, assim, eu tô, a gente tá indo, fechando o quinto dia da série. Ainda faltam cinco, né? E provavelmente o próximo episódio, que é o do acidente, ele vai ser dividido em dois episódios também, o próximo dia, porque tem muita coisa, né? Então eu tenho conteúdo até janeiro. Pra não ficar só nisso, é uma maneira de trazer outras coisas também. Uma das coisas que eu pensei nessa história de live. Cadê? Eduardo anotou a chapa do bezerro? Puta, Eduardo. Não, cara. Nem chapa, nem nada. Você vai ver lá. Amanhã, amanhã não. Semana que vem você vai ver como é que foi. Muito top os vídeos. Alvin, Vitor Gomes, pô, ia ser foda no Netflix. Eu também achei Netflix, Amazon, Globopay, Globoplay, o que vier, tamo dentro. Daí a gente faz um negócio top, né? A gente já faz uma coisa, eu já tento fazer uma coisa muito legal. Só que o YouTube, a internet, ele te exige uma velocidade, né? Então a gente acaba que, às vezes, abre mão de algumas... A gente deixa de prezar por alguma qualidade, algum a mais, né? Um plus a mais. Por causa da agilidade que tem que ter. Na televisão, não. Na televisão, a gente faz um negócio. A série é simplesmente incrível e não é apenas mais um cara gravando em cima da moto. Vocês dão muitas informações, inclusive informações culturais, sobre os lugares em que vocês passam. Continua. Leonardo Rocha. Obrigado, meu irmão. Fernando Martins, o Cid, da Era do Gelo. Vai ficar puta. Jornal das Serras. Está sendo o melhor seriado para quem curte motociclismo. Obrigado, meu irmão. A participação do Bunch do Tupan foi ótima. Também deu aquela animação a mais nos vídeos. Leonardo. O Bunch e o Tupan são a dupla parte, né? É a dupla dinâmica ali. É o Star Wars lá, é o C3PO e o R2. R2, certinho? Pode contratar uma equipe técnica de edição. Léo, não dá para contratar uma equipe técnica de edição, irmão. Quando eu faço, é muito meu. Esse programa é muito meu. Eu já tentei colocar outra pessoa para editar. Não tem jeito. É a minha cara, é a minha personalidade. Se eu botar outra pessoa para editar, eu vou ter que sentar do lado e ir conferindo tudo. Porque quem faz esse tipo de material é muito autoral. É muito autoral. Adoraria que alguém editasse para mim. Adoraria. Cadê, Elias? Esses caras do Força Custa, eu vou te falar. Um compra lote com um intruder. O outro cai de meiota. O outro atropela bezerro. Está bacana. É uma parceria, né? O que eu falei, o Butch é um cara que sempre compra terreno. Daí eu fechei com ele, é uma parceria. Ele compra o terreno, eu compra o gado. Cara, continue editando os teus vídeos. Mesmo que demore um pouco a mais, vale a pena. Eu e ela na... Obrigado. Eu e ela na Custom, Leonardo. Trazer os presidentes dos clubes seria uma ótima. Conhecer mais os clubes amigos. Sim, sim, sim. Não só o presidente, nômade, diretor. E não todos de uma vez, né? A gente vai intercalando, porque... E até para saber sobre os clubes, sobre as pegadas diferentes dos clubes. Fernando Goma, parabéns. Quero um colete... Ah, um colete dos sátiros, malandro. Esse daí, ó. Não é fácil, não. Esse daí tem que ralar. Um canal maravilhoso. Por mim, teria vídeos todo dia. Obrigado, Leandro Figueiredo. Valeu, meu irmão. Por mim também. Se eu tivesse mais uns 10 clones. Como motoclubista, tudo sobre motoclube me interessa. Acho uma ótima ideia. Trocando o olho na Netflix. Boa. Cadê? Galera, eu estou esperando vocês falarem para mim da opinião de vocês sobre a live. O que vocês acham? Para a gente bater... Fala, Cris. Cris Heide. Tudo bem, meu irmão? Ó, pegando você que chegou agora e quem ainda... E quem chegou também, estou dividindo uma ideia com o pessoal, que é a gente trazer novos conteúdos, mais conteúdos, entrevistas, coisa interativa, uma vez na semana durante uma live, né? É o que eu falei. Eu sei que a gente está tendo uma enxurrada de live, mas a gente faz um negócio diferente. Agora também, se vocês acharem que não, para mim, tranquilo. A minha ideia de fazer é para trazer, como eu já falei, para não ficar repetitivo, mais conteúdo para vocês. Eu me repito porque tem gente que sai, tem gente que volta, tem gente que entra depois. Então a gente tem que ficar assim, que nem novela, né? Vai repetindo as cenas nos próximos capítulos. Para a galera ir acompanhando. Para quem não sabe, um dos motivos que me toma tempo, eu sou ator e estou gravando uma novela agora, mesmo durante a pandemia, que vai estrear em janeiro. Então é uma maneira de me ajudar também a fazer coisas de uma maneira mais rápida, né? Porque vira e mexe eu tenho que gravar, eu tenho que decorar texto, e daí eu não consigo parar para editar. Por isso que às vezes algum vídeo, algum programa atrasa. Porque o meu dia, que não é um dia fixo, mas o que eu coloquei para mim é colocar os meus vídeos na quinta-feira, para criar esse costume já com vocês. de saber que quinta-feira, sete e sete, sete e treze, ou agora sete e vinte e três, porque o Daniel do Moto Diário está colocando os vídeos dele sempre às sete, e para colocar depois, né? Para não embolar tudo, sempre nas quintas-feiras. Marli, interessante, muita gente acha que motociclismo é muito fechado nos grupos. Assim você vai mostrar que motociclistas é a galera mais unida que existe. É, galera, é realmente muito unida. Acho que poderia ser de dez em dez dias, elaborar conteúdos realmente gratificantes para nós motociclistas. Umas polêmicas, uma das polêmicas, por que ser youtuber? Poderia abordar esse assunto. Maurício, dez em dez dias, você vai pegar a semana, tipo, picada, entendeu? Daí ou é semanalmente ou é quinzenalmente. De dez em dez dias começa a ficar meio... Você começa numa segunda, o outro vai ser, sei lá, na quarta, o outro vai ser no domingo, o outro não bate. Então a gente pode ser quinzenal também, não tem problema nenhum. Cabeça, vamos ver a sua opinião, Cabeça. Cabeça, eu liguei antes para saber, porque ele está com live de segunda-feira. Ele e o Léo, do One Cycle Club. E até liguei, falei, Cabeça, eu vou jogar uma ideia lá, mas qual que é o horário da sua para não encavalar também? Olha só, eu não ia fazer live, mas de fato é uma ferramenta de enviar conteúdo sem trabalho. Teria que fazer um texto gigante para falar o que penso. É, está vendo? É o mesmo ritmo, é a mesma ideia, cara. E vou falar que quando eu vi você e o Léo fazendo, eu já tinha essa ideia há muito tempo, mas eu não estava conseguindo me organizar. E daí eu vi vocês fazendo e eu falei, porra, talvez seja a hora mesmo de dar esse start. Tiago, peraí, deixa eu molhar o bico, que eu vou falando rápido aqui, para não deixar vocês esperando aí. Agora está melhor. Tiago, me tira uma dúvida. Estou à procura da HD perfeita para a viagem. Maioria com garupa. Como sou alto e pesado, estou na dúvida entre Road King e Heritage. Qual a sua opinião sobre elas, Road King? Entre as duas, Road King. A Heritage é uma baita moto, tá? Mas a Road King é mais moto. Minha opinião. Eu nunca tive Heritage, mas tive Fatboy, que é praticamente a mesma moto. Road King é foda. Falando entre as duas que você me perguntou. Conseguiu? Michael, não postei seu boné. Está aqui, ó. Está aqui, ó. O teu boné está aqui. E daí tem mais dois aqui, que eu tinha que ter postado hoje. E vou postar amanhã de manhã, porque hoje eu fiquei editando vídeo para você assistir o episódio 7 da jornada da Serras. Já estou me atrapalhando tudo. Puta vida. Pegou pesado com o Butch, comparando ele com o Gargamel. Quem não viu, galera, é o episódio passado. Não fui eu, não. Esse apelido vem da galera de São Paulo. O Butch, eu já conheci ele, ele já vinha com o apelido de Gargamel. A hora que eu vi o Gargamel, eu não resisti. Eu tive que fazer o retorno para a gente fazer uma foto. Nairam, live sim. Uma live por semana. Live na quinta, nesse mesmo horário, ficaria top. Aprovadíssimo. Maldito tradutor. Cheguei. Ana, oi, Ana. Bem-vinda. Boa noite, Danilo. Show a ideia da live por semana. LS Road, que bom. Jimmy, fala, meu truta. Jimmy Hot Custom. O Jimmy vai ser um dos meus convidados das lives. Customizador. Casca Grossa de São Paulo. Vai ser um dos meus convidados nas lives. Tiago, eu tinha uma Road King. Ah, aqui, o Luiz está respondendo para o Tiago. Segunda tem a live do Cabeça e o Louco da Semana. Então, é segunda-feira, está um dia cheio, né, cara? Vamos falar disso agora. Eu estou gostando. A galera está curtindo a ideia da live. Concordo com as lives. Agora, vocês estão falando de fazer na quinta-feira, nesse mesmo horário. Pensa comigo, galera. É o seguinte. Quinta-feira é o dia de eu botar vídeo. Se a ideia é trazer mais conteúdo, eu botar vídeo e live no mesmo dia, na sequência, eu acho que daí pode ficar meio over. A minha ideia era a gente fazer um, até porque às vezes eu edito até o último minuto, né? Era fazer um outro dia. Eu tinha pensado, sinceramente, vou ver a opinião de vocês, falei com o Flavinho hoje, para perguntar o horário dele, e falei com o Cabeça, porque o Cabeça tem a live e o Flavinho tem o Louco da Semana. Ambos são por volta das 21 horas. Eu tinha pensado em fazer, nesse horário, 7h30, 7h23, fazer a live, uma live rápida, claro, para já aquecer para eles, para a gente dar sequência, segunda-feira da moto. A gente já vai para o Cabeça, já vai para o Louco da Semana. É a minha sugestão, porque terça-feira, dá para ser terça-feira também. Quarta-feira é futebol, não rola. Sexta-feira, sala do domingo, impossível. Terça-feira, galera, me fala aí, terça-feira tem live ou alguma coisa de alguém, da galera do YouTube, assim, dos amigos motociclistas, do Força Custom. Fala para mim aí, terça-feira. Me deram a segunda, mas se segunda, realmente, acho que vai ficar demais, né? De repente, terça-feira. Terça-feira eu tenho um compromisso à noite, mas eu tento alterar ele para de manhã cedinho. O que vocês acham? Terça-feira, é... Não, não, é terça-feira, 7h e pouco. Dá para ainda ir para o meu compromisso. Terça-feira, 7h e pouco. O que vocês acham desse dia? Opina aí para mim. Enquanto isso, eu vou relembrar que agora... Eu vou arrumar um sininho. Vou arrumar um sininho, uma buzina, alguma coisa. Enquanto é aqui, ó. Agora temos Superchat. Então, quem quiser ajudar, quem quiser contribuir com o canal, aí embaixo aí tem, acho que tem um cifrãozinho, alguma coisa assim. Você vai lá e você contribui com Trocando Óleo. Vamos botar gasolina na moto do Capita aqui. Vamos ajudar a pagar um pedágio. Vamos ajudar a comprar uma bateria nova que a da GoPro está descarregando. E vamos ajudar o canal a se manter no Superchat. E daqui a pouco, a gente vai ter o clube dos membros, onde você entrará uma merreca, galera. Vai ser o... São três categorias. Biker, que vai ser 2,99. E daí tem vários benefícios. A segunda categoria vai ser o Badass Biker, que vai ser acho que 7,99. E a terceira categoria, que é a Master Poster, é o Badass Motherfucker Rider. Rider não, biker. Que vai ser 14,90. É o preço de uma Heineken de garrafa. E você vai ter uma porrada de benefício lá. E vai ajudar aqui, ó. Trocando óleo. A cerveja não, a cerveja é por minha conta, tá? Vocês ajudam, é na gasolina, no pneu, é nas outras coisas. Galera, e lembrando, ó, manda bala. Segunda, assim tira a Inhaca. Ou pode ser terça, às 19h24 também. Eu vou fazer o seguinte. Antes, eu vou fazer uma votação na comunidade aqui do YouTube. E no Trocando Óleo no Instagram. Quem aí não acompanha, né? O Trocando Óleo tem um Instagram. Segue lá também, Trocando Óleo BR. Lá eu boto muito conteúdo. Eu aviso dos vídeos. Façam stories. Mas eu vou colocar essa enquete. E a gente decide na votação. Porque eu acho que, ó. Terça, 19h30 é ótimo. Já tô em casa. Se vocês quiserem, vai opinando aí. Se a gente não chegar num consenso hoje. Porque eu já vou começar semana que vem. Aliás, semana que vem. Deixa eu ver. Terça-feira não é Natal ainda não, né? Terça-feira não. Dia 23. Dá pra fazer. Então, a terça ou segunda, esse horário, 19h e pouco, tá? E lembrando vocês que, assim que a gente acabar com essa live, que vai ser daqui a pouco, eu não vou ficar segurando vocês muito aqui hoje, não. Eu vou jogar na estreia o episódio 7 da Jornada da Serra, que tá bem legal. E a gente continua comentando pelo superchat, tá bom? Deixa eu ver aqui a opinião de vocês. O Bruno Siqueira. Pregadores do Caminho. Terça-feira não tem nada. Segunda vai ficar meio que cheio. Terça-feira, se não tiver nada terça-feira, eu vou bater o martelo em terça. Também qualquer coisa, depois a gente muda, né, galera? Ninguém tá assinando contrato aqui, né? Por mim, segundo ou terça, acho perfeito pra mim. Sigo comentando tudo no Instagram. Cristina e Rangel, obrigado. Então, eu vou avisar, mas eu tô tendendo pra gente fazer terça-feira, pra não claudear a segunda-feira, né? Superchat, tô vendo a minha cola aqui. Jornada, falei, superchat, falei, obrigado, mais uma vez ao Robson, cadê? Tô tentando, ainda não consegui. O Rogério Toscano, por inaugurar o superchat, mandou aí dezão pro Trocando Óleo. Obrigado, meu irmão. E live, data, hora, temas e os produtos. Então, é isso. No Instagram, galera, eu coloquei ali o loja, que é o endereço do link do Mercado Livre, aonde eu tô ajudando, na verdade, anunciando os produtos de alguns parceiros, principalmente custom art, que são as calças que eu uso com proteção, e aquele meu casaco, que é um camisão, na verdade, xadrez, que por dentro é impermeável e tem as proteções, tem lá no Instagram várias postagens, é animal, e também anunciei ontem, ontem já foi sete, tá acabando, e eu tô fazendo isso porque a gente vai se ajudando aqui, ajudando os parceiros, e vamos fazendo. E os bonés, que só sobraram dois, então se alguém quiser, é no direct, e daí eu vejo o frete, daí a gente fala por ali, tá? Deixa eu ver aqui, ó. Ih! Agora estamos ficando cada vez mais chiques. Flavinho do Los Conde está na área. Gostou da jaqueta, né? Ó, o Jeff já pegou uma. O Jeff já pegou uma, já tá com uma. Boa noite, meu irmão. Acabei de falar tudo que a gente falou do negócio das lives e tal, e estamos jogando aqui a ideia de fazer, eu vou nessa, vou mergulhar de cabeça nisso, e a tendência é pra terça, porque segunda-feira tem você e tem o cabeça e o Léo, né? Então a ideia é de terça-feira. Ó, Flavinho, jaqueta, se quiser me avisa, que eu vou ver porque tá acabando, hein? Você deve ser G. G eu acho que deve ter só mais umas quatro. Negócio bombô, rapaziada. Galera, eu acho que é isso. Mais alguma coisa? Estamos aí com... Ó, ó, paga o pedágio. Não, paga o pedágio, cara. Valeu, cabeça. Cadê? Pera aí. Cincão. Boa, superchat na área. Aí sim, vamos começar. Gostei dessa brincadeira, hein? Gostei dessa brincadeira. Já ajuda no pedágio. Obrigado, cabeça. Obrigado, meu irmão. Obrigado mesmo. Me chama no direct sim, Flavinho. Galera, vamos encerrar então. Estamos fechando agora 40 minutos de live. Eu não quero tomar muito tempo de vocês. A gente vai... Vou soltar agora. Assim que eu desligar, eu vou entrar no negócio aqui e vou jogar o vídeo no ar. Está bem legal. Quem puder continuar aí assistir, eu vou estar junto no chat. A gente continua com o superchat conversando por ali. Espero que vocês gostem. Porra, é uma das estradas... Mas quem já foi para Urubici, pelo Rio do Rastro, sabe do que eu estou falando. Aquela estrada é linha, que pegou um tempo bom, né? Porque muita gente vai e vai embaixo de chuva. Mas é lindo demais. Então, galera, é isso. Muito feliz com a participação de vocês. Obrigado aí pela participação. Robson, cabeça aqui no superchat. E... Não dá vontade de desligar, mas eu vou desligar. Porque agora a gente vai para o vídeo. Galera, valeu. Outro. Te vejo no futuro.